Julho é o mês de conscientização do câncer de bexiga e a Sociedade Brasileira de Urologia alerta para a prevenção e cuidados aqui no Brasil, presta atenção nesse dado. Nos últimos quatro anos, mais de 19 mil pessoas morreram por conta da doença e a maioria dos casos acontecem, olha só, em homens. Por isso, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio, para bater um papo com a gente, o urologista Luciano Couto. Ele vai tirar dúvidas, se você tiver dúvida sobre esse assunto, 3, 2, 1, 7, 20 e 9, 30. Boa tarde, doutor, bem-vindo ao nosso Fala Piauí. Boa tarde, é um prazer estar com vocês aqui e trazer algumas informações para as pessoas a respeito dessa doença que realmente tem uma incidência crescente nos últimos anos e que nós precisamos conscientizar cada vez mais as pessoas para que elas se previnam, evitem hábitos que podem aumentar a incidência da doença. Eu tenho até um dado, que se não tiver certo, o senhor me corrija. No Brasil, desde 2019, 110 mil casos diagnosticados. Nós podemos confirmar que esse é um tipo de câncer comum entre a população brasileira? Sim, é um tipo de câncer comum. Veja bem, os casos novos, eles oscilam entre 10 e 12 mil casos novos por ano. Só que essa doença, ela tem um potencial de recidiva muito grande. Então, são pacientes que recebem um diagnóstico inicial, são tratados e a doença volta. Depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, a doença recidiva. Então, você tem pacientes que têm cronicamente essa doença. Às vezes, eles passam 10 anos ou mais em acompanhamento com o urologista ou com o oncologista, fazendo tratamentos e todo o tempo vigiando. E tem os casos novos. Os novos, média, até 12 mil casos previstos para esse ano, 12 mil casos. E é uma doença de difícil detecção? A gente sabe sempre que o diagnóstico precoce é essencial. E, às vezes, as pessoas não observam pequenos sinais. O sinal mais importante, e é um sinal fácil de ser identificado, é a hematúria, o sangramento urinário. E, muitas vezes, esse sinal pode ser negligenciado por algumas pessoas. O paciente vê que sangra, mas aquele sangramento, ele para. Em 2, 3 dias, ele desaparece. Isso acontece porque o sangramento é causado pelo crescimento do tumor. Quando o tumor cresce um pouco mais rápido, ele não consegue que os vasos sanguíneos acompanhem esse crescimento. Ele se rompe, ele sofre uma necrose em um pequeno ponto e ali sangra. Mas aquilo para de sangrar daqui 2, 3 dias. Vai voltar a sangrar daqui a 1, 2 meses. E esse tempo perdido pode ser extremamente prejudicial. Porque é um tempo que o tumor está se desenvolvendo e a pessoa perdeu a oportunidade do diagnóstico no sangramento inicial. O alerta é importante, muitas vezes a gente tem já, não, já parou, está tudo bem, quer dizer que é um problema grave. Tem que investigar. E as pessoas tendem a sentir dor, dor no baixo ventre, nas costas. Num primeiro momento, não costuma doer nada. O sangramento é indolor. É exatamente isso que deve alertar. Porque quando tem dor, pode ser uma infecção urinária, pode ser um cálculo renal, alguma coisa assim que provoque o sangramento. Mas se não dói, ainda preocupa um pouco mais. Numa fase mais avançada, aí pode ter dor, pode ter urgência para urinar, pode ter ardência para urinar, junto com o sangramento. Vamos falar sobre os fatores de risco. Ali no início da nossa conversa, eu falei, maior parte em homens. Por quê? O principal fator de risco do câncer de bexiga é o tabagismo. 50% dos casos de câncer de bexiga estão associados ao tabagismo. Então esse é o principal, é aí que nós temos que bater. É uma coisa que depende só das pessoas parar de fumar e com isso a gente vai diminuir muito a incidência do câncer de bexiga. Muitas vezes a pessoa acha que fumo só está relacionado com câncer de pulmão, porque realmente é o câncer mais relacionado. Mas o hábito de fumar aumenta em 30 vezes o risco de câncer de bexiga. Então é realmente o fator principal e nós temos que atacá-lo. Agora, tem a exposição ocupacional. No trabalho, algumas pessoas entram em contato com combustíveis, tinturas, alguns corantes, pesticidas, agrotóxicos. São todos compostos derivados do benzeno e que aumentam a incidência de câncer de bexiga. Quer dizer, quem trabalha com isso, quem é pintor, quem é frentista... É grupo de risco. Tem que ter cuidado redobrado. Cuidado redobrado. Fazer os exames. Apresentou, fazer seus exames periódicos e se perceber sintoma urinário, principalmente sangramento, corre para fazer seu diagnóstico mais precoce. E as mulheres? Para as mulheres tem uma coisa que é interessante, que é a tintura de cabelo. Algumas tinturas de cabelo são produzidas com derivados aminobenzóicos que aumentam o risco de câncer de bexiga. Então, é interessante que quando as mulheres forem usar esses produtos, que olhem, porque tem que estar na embalagem, inclusive a advertência em relação ao risco aumentado de câncer. O senhor falou sobre o tabagismo, portanto, alerta. Muita gente pensa, ah, não, só cigarro, mas muita gente usa aquele narguilê e ainda tem esses vapes, né? O cigarro, os eletrônicos, é tudo grupo de risco. Uma coisa muito importante, nós tivemos nos últimos anos uma piora, um aumento na taxa de tabagismo no país. Nós vimos experimentando décadas de diminuição na taxa de tabagismo. E nos últimos anos, com o aparecimento desses cigarros eletrônicos, nós voltamos a ter um incremento desse tabagismo. Isso é um problema que está sendo considerado um problema mundial, porque, inclusive, os tratamentos anti-tabagismo, eles não são eficientes para esse tipo de produto. É mesmo? Então, os pneumologistas estão muito preocupados com o grande crescimento desses produtos nos últimos anos. É impressionante, né, o retrocesso que a gente está tendo em relação ao fumo. Parece que as pessoas esqueceram, né, todos os riscos e está aí. A gente está fazendo esse alerta para você de casa. Qualquer sintoma de sangue na urina mesmo, sem dor, procure o médico. Como é que as pessoas te acham? Qual o seu arroba? É, o arroba é o doutor Luciano Couto. Nós temos também a Urovida, clínica Urovida, que é a nossa clínica ali na Zona Leste. Tá certo, doutor. Obrigada. Um bom fim de semana para o senhor. Porta sempre aberta aqui no nosso Fala Piauí. Obrigado, que agradeço. Bom dia. Obrigado.